Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que todos vocês estejam bem. Marcos Software TV aqui, trazendo para vocês sistemas operacionais que irão ajudar no desempenho do seu computador. E no vídeo de hoje eu trago para vocês Windows Remake versão 2, Windows 10 Remake V2. Então essa versão diferente de todas as versões que nós já postamos aqui no canal, ela tem uma instalação como vocês acabaram de acompanhar não assistida, tem uma instalação muito rápida, muito objetiva. E nós vamos então saber o desempenho e saber que diferença é essa. Você já viu de cara aqui pela apresentação dos ícones e também você vê que de todos os sistemas eu vou daqui a pouco revelar para vocês o que tem de diferente nesse sistema. Então vamos ver aqui o gerenciador de tarefas em desempenho. Desempenho é esse daí, está vendo? É o desempenho. 48 processos, utilização de CPU, nesse momento, gravado, 4%, gravado, certo? Tranquilo. Agora nós vamos ver que versão é essa. Vamos digitar o WinV. E a versão é a 21H1. 21H1. Então ela é muito boa para máquinas mais modernas, né? E com maior desempenho, né, pessoal? Diferente da versão crua, ela tem mais desempenho. E o sistema operacional 19.043.928, tá? É a versão Pro, tá? Aliás, é Indus 10 Pro, né? É Indus 10 Pro e a versão 21H1. E o sistema operacional é esse daí. Espaço em disco. Vamos ver. Espaço em disco. Espaço em disco. Propriedade. Espaço em disco. Propriedade 10 GB. Certo? Sendo usado. Tamanho de ISO. 3 GB. Vígula 51. Tamanho de ISO. Agora vamos ver a loja, tá funcionando? Tem loja. Tem o Xbox, tá? Tá funcionando. Tá? Então se você joga Roblox e jogos da Microsoft. Vamos conferir aqui a loja. A loja aqui funcionando, né? Como vocês estão vendo, né? A mais atualizada. E vamos ver também agora, se possível. Aqui os ícones. Vamos ver os ícones. Os ícones aí é tudo perfeitamente funcionando. Sim. E a novidade, né? Ah, sim. A Xbox Game Bar funcionando. Beleza? Xbox Game Bar. Beleza? E também a novidade aqui que eu tenho pra vocês aqui, talvez seja novidade, né? Mas essa ISO com certeza ela vem com algo que é diferente das outras. Quando você vem aqui na pasta aplicativa, tem uma novidade aqui pra vocês. Que é o Rondi. O Rondi Terabyte, né? O Rondi Terabyte, se não me engano, né? É seu nome, né? Eu acho que é esse. Vamos conferir aqui. O que esse programinha faz? Você só observa a barra de tarefa aqui do Windows, tá? Totalmente desse jeito aqui. Você vai observar o que vai acontecer. Deixa eu ver se vai dar certo. Espera aí. Aqui no caso, gente, você tem que apertar em Apple. Em aplicar. Você observa que as barras vão ficar arredondadas, né? Aí nós vamos mexer aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Vamos aplicar. Tá vendo que cada vez mais que se aumenta, mais arredondado ele vai ficando. Certo? E aqui é a margem. Agora essa margem aqui, que eu não sei o que significa. Vamos ver que brincadeira é essa. Olha só o que aconteceu com a barra de tarefa. Então aqui você vai controlando a margem pra você não fazer o que eu fiz, né? A cargada que eu fiz. Mas assim já dá uma diferença. Aí você aplica, tá, pessoal? E aí você observa que tem essa diferença aqui das bordas arredondadas, tá bom, pessoal? Então se você sabe mexer com isso aqui, você já pode mexer, tá? Use com moderação, beleza? O software aqui eu não posso me aprofundar porque eu nunca usei ele. Porém eu sei que ele vem aqui no Windows e funciona assim, tá bom? Pra algumas máquinas aqui vai funcionar automaticamente o... Aqui já é o software que a gente acabou de apresentar. Ele vai funcionar automaticamente a internet. Pra outras vezes você vai ter que usar grave o nome. 3dpnet, tá bom? 3dpnet. E também ferramentas aqui, beleza? Mais FPS. Você pode clicar aqui. Ele vai acionar um script aqui pra limpeza. Para processos inúteis. Plano de energia que é muito legal também, né? Você tem um plano de energia aí, né? Personalizado. Para você usar, beleza? A gente vem aqui em painel de controle. Analisar esses planos de energia aqui que é interessante, né? Falar sobre aí plano de energia. Plano de energia que já apareceu aqui, tá vendo? A versão. Você clica aqui, ó. No cantinho aí já aparece, né? Aí já aparece aqui uma variedade de plano de energia que você pode escolher algum deles aqui para o seu uso, tá? Principalmente você aqui é game. Essa versão do Windows tá muito boa, viu? Essa ISO, né? Aqui eu escolhi arquivo de temporada. Otimizar RAM. Bloquear mouse e teclado. Tem aqui em cima também em otimizar o stop update. Se você ativar aqui, você vai parar as atualizações, se você não quiser atualizar. Porém, você não vai poder usar a loja, tá? E se você quiser usar a loja, é só você vir aqui e desativar. Beleza, tranquilo. E plano de energia. Aqui é um par que cpu é para você liberar todos os núcleos que você tem aí na sua máquina, tá? Você saber aqui, ó. Você dá um check aqui e vai fazer o procedimento. Fechou, rapaziada? Fechou, rapaziada? É só você ir dos mais erros aí, né? MS Config, rapidinho. Pra não tomar muito tempo do vídeo. MS Config, rapidinho. Já demorou. Config. Aí, ó. Aqui diz aqui em opções avançadas que eu tenho quantos núcleos. Aqui, ó. Aqui é um núcleo, tá? Porque a gente tá em uma máquina virtual, certo? Assim você vai saber quantos núcleos que você tem. E aqui é para processos inúteis, tá bom? Você já vai escolhendo e vai marcando. Vai fazer o procedimento aqui, tá bom, pessoal? E é isso. Dá um clean aqui, ó. Dá um clean. E ele vai começar, certo? Galera, esse é o nosso vídeo, família. Esse é o nosso vídeo. Era sobre isso mesmo que eu queria falar com vocês, sobre essa ISO. Beleza? Os ícones aí diferenciados. Muito legal aí para vocês os configurarem, beleza? E tem esse aqui, ó. Ainda tem esse aqui para você usar. Ainda bem como um Start LS Back para você fazer mais brincadeira aí com a sua ISO aí, beleza? É a aparência aqui. Aí você já faz uma brincadeira legal aqui, ó. Já deixa um ícone mais modernizado aqui a parada. Você marca aqui, ó. Já deixa clean. Isso é muito legal. Fica muito legal assim, ó. Deixa eu ver como é que fica, ó. Aqui. Não está transparente. Transparente. Passinho, beleza? Aí fica desse jeito aqui também. Aí se você não quiser muito assim, você vem aqui em avançado, não sei o quê. Aplica. Aí ficou mais assim, moderno, né? A gente vai ver agora as atualizações aqui, tá bom, pessoal? Até onde ele foi atualizado. Até onde ele foi atualizado. Eu desejo que estava programa. Se teve atualização. Exibi atualizações aqui, família. As atualizações aqui, família. Foi até dia... Que mande ele foi atualizado aqui.